Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço? Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Deu tempo pra não... Eu tenho uma coisa de gostar de falar de notícia. O que é bom por um lado e o que é ruim por outro. É bom porque o meu canal do YouTube dá uma mantida legal e às vezes... E está sempre atual. Consigo manter uma boa visualização. O YouTube hoje não deixa de ser um bom patrão, né? Porque paga e tal. Mas é ruim porque a piada morre rápido e eu já não posso mais falar daquele assunto. Aham. Então você pensa assim, cara, se eu usasse a mesma energia pra falar de um texto que não vai morrer nunca, era melhor. Não tinha pensado nisso, é verdade. Morre rápido. Então Big Brother. Big Brother é um exemplo. É na semana no máximo. Falei da menina lá que foi eliminada, né? Porra, tiktoker e tal. Fiz uma piada, foi bem de viu. Qual piada? Qual da menina? Eu falei muito do padre. Ah, do padre? Do padre? Eu falei, porra, é cracolante. São Paulo está mudando, né? Uma hora é num lugar, outra hora é no outro. Eu falei, porra, os craqueiros não aguentam mais o padre. Lá vem o padre. E aí... E hoje em dia, eu falo, porra... Caralho, meu. Não, e porra, hoje em dia os padres estão nichando, né? Que tem padre humorista, né? Tem padre halterofilista, né? O padre Marcelo, né? Tem o... Tem o padre cantor. Tem o padre cantor. Eu sigo um padre DJ. Ah, é DJ? Português não toca nas puta raves gigante. Caraca, cara. O padre vai lá e arrebenta, meu. Aí, ó... Arrebenta. Aí... Manda bem pra caralho. Aí confunde a gente, né? Vocês já falaram assim, porra, qual o padre que foi indiciado da... O padre que foi indiciado que está bombando na Cracolândia? Eu falei, porra, o Cariani virou padre. Caralho. Puta que marido. O Danilo é azarado, né, cara? Quando ele começou com o negócio de academia... Fala ficar forte. Ele parou de ir, o Danilo? Eu não sei, cara. Ele largou o projeto? Ele estava indo bem. Ele estava... Ele estava animado. Eu falei assim... Eu falei, o Danilo, você lançou o Charuto, agora você vai ter que lançar o Cachimbo. Maldade, não, não. Não, o Cariani é fodão, cara. Eu sou... Eu pago o pau. Olha, o vídeo do Sérgio Malandro. Fala aí, olha aí. O vídeo do Sérgio Malandro. Olha isso, cara. Não tem áudio, não? Olha o estilo dele. Não, ele está chovendo, mas... Ele está chovendo, mas... Puta louco. Olha, isso é que não é normal. Não tem áudio. Por que que não tem áudio? Ele bota essas bostas e viraliza, né? Olha isso, o áudio. Bota de novo, bota de novo. Lembra do Miami Beach? Miami Beach. Chuvinha! 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 Chove! Chove! Chove, chuvinha! Completamente. Rio! Rio! Olha que bonito o lugar. Rio com chuva. Beijo pro Sérgio Malandro. Isso é completo. Querido Sérgio Malandro. Figuraça. Ídolo Sérgio Malandro, né? Ídolo da gente. Vai dizer que você não curtia a hora do capeta. Pra caralho. Puta que pra Malandro Robski. Pra porta dos desesperados, porra. Pra caralho, sempre. Amava. Sérgio Malandro, porra, nosso... Ele era o... Nosso... Aquele bonezinho dele com a Alicezinha em cima. É o recreador, né? Recreador, né? Tipo... É. Mas o show dele é engraçado, cara. Eu nunca fui, cara. Ele consegue transformar as histórias e... Cara, é sempre bom o show dele. É legal as histórias que ele conta, cara. Eu nunca fui, não conheço o show dele. Mas eu vejo sempre que tá lotado. Ele manda bem. Todo mundo fala que ele manda bem, velho. É. Ele é um figuraça, né? Mas um operário, né? Ele vai estar com vocês. Começou no Cresorama também. Ele começou. Ele foi lá assistir, começou a fazer e tal. E foi... A gente incentivou bastante ele. Eu acho que ele descobriu... Puta, que legal, cara. Como a Nine People, né? Eu acho que ele descobriu... A Nani é maravilhosa. A Nani é genial. A Nani é foda. Acho que ele descobriu... O Sérgio Malandro descobriu... No Jô, né? Ali, naquele momento ali... Aquilo é meio stand-up. Aquele... O Coronel! Isso! Aquilo ali... Todo mundo ficava... Ô, e a história do Coronel? Do coronel. Do padraço dele? Aí aquilo meio viralizou. Como os melhores do mundo também... Sim. Virou meio imortal aquilo. E eu acho que aquilo ele deve usar até hoje. Provavelmente no show dele. É. Deve usar. Você só tá com... Eu vou voltar em cartaz agora. Antes de ir embora, eu queria só dar a minha agenda. Não, pode ir pra falar. Tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Eu vou voltar em cartaz agora no Comed-Sampo, que agora vai chamar Martin Hall, que tá passando por uma reforma. Fica dentro da Mariana. Aliás, é uma casa muito boa pra você conhecer, cara. Comed-Sampo, todo mundo fala. Você que tá querendo...